Música Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o monólogo Tráfico, que retorna ao Teatro Poeira para novas apresentações. A peça tem como pano de fundo desigualdades de uma periferia latino-americana e conta a história de um garoto de programa que se torna assassino de aluguel. A temporada vai até o dia 23 de agosto, às terças e quartas, às 8 horas da noite. A comédia Agora Vai é inspirada em seriados como Friends e Sai de Baixo. Em formato de sitcom teatral, a peça terá espetáculos diferentes a cada semana, com os mesmos personagens, com um episódio novo a cada domingo, às 8 horas da noite. A temporada vai até o dia 27 de agosto. Olha, a melhor viada do texto! O espetáculo Jonathan está de volta para a curta temporada. A peça é baseada na história da tartaruga mais velha do mundo e narra o encontro de um cuidador de animais com a moradora mais ilustre da ilha de Santa Helena. Até o dia 28 de julho, no Teatro Glaucio Gil, às quintas e sextas, às 8 horas da noite. A Focus Companhia de Dança apresenta o espetáculo Carlota, uma homenagem ao mestre Astor Piazzolla. Serão 11 tangos em tributo ao grande compositor argentino, cuja obra inspirou a coreografia contemporânea. As apresentações acontecem até o dia 23 de julho, de quinta a domingo, sempre às 8 horas da noite. O espetáculo de dança Catarse faz apresentações de graça no Teatro Cassilda Becker. A performance da Companhia Motirô se ocupa do enaltecimento das emoções, do mergulho nas subjetividades e da intimidade dos corpos e a forma como eles manifestam suas emoções físicas e emocionais. As sessões acontecem no sábado e domingo, dias 28 e 29 de julho, às 6 horas da tarde. A Academia Brasileira de Música comemora 78 anos de existência com a série de concertos Brasiliana. A instituição, fundada por Vila Lobos, comemora o aniversário em três apresentações dedicadas à música brasileira. No dia 23 de julho, às 5 horas da tarde, acontece a apresentação do Coral Brasil da UFRJ e do Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica da UFRJ, com a regência de Tobias Volkman. Na segunda-feira, dia 24 de julho, às 7 horas da noite, a Sala Cecília Meireles receberá a Orquestra Sinfônica da UFRJ, regida pelo maestro e acadêmico Júlio Medaglia. O último concerto da série, no dia 25 de julho, às 7 horas da noite, terá participação da Orquestra Sinfônica Nacional, da Universidade Federal Fluminense, sob regência de Daniel Guedes. O Encontro Literatura Desdobrada é uma imersão inédita no universo literário. Nós vamos ter um encontro no Sesc de Teresópolis, no meio do Festival de Inverno, com muita coisa também para assistir. O encontro chamado Literatura Desdobrada, em que teremos, nos próximos dias 22 e 23, encontros com Carlos Alberto Nunes, cenógrafo, aderecista e figurinista, no sábado e no domingo, com Luiz Anselmo, museólogo, que cuida do patrimônio literário brasileiro, lá na Academia Brasileira de Letras, e cuida também de montar exposições. Junto comigo, Clarice Fuchelman, que sou a curadora, e com uma larga experiência em projetos artísticos e culturais. Não deixe de nos encontrar lá, no próximo sábado, no próximo domingo, às 16 horas, no Sesc Teresópolis, centro da cidade. Até lá. Ficamos por aqui com mais uma Agenda Cultural. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.